Senhoras e senhores, ontem a gente conseguiu o Cristiano Ronaldo 99, mano, então assim, eu já estou realizado. O que o Daniel quiser mandar hoje, eu estou aceitando. Já temos o Hiker aqui, que é artilheiro, tá? Ele é artilheiro. Peguei a Tatiagode pra ver qual é, já deixa o like e tem muita gente me perguntando sobre o sorteio do EA Sports FC. Se você não sabe, eu vou fazer no meu Instagram, então me segue lá, Lucas S. Cordeiro, o link na descrição. Bom, peguei esse inglês e vou falar um negócio pra vocês. É o seguinte, já expliquei lá no meu stories no Instagram. Saindo o jogo, lançando o jogo, eu vou fazer o sorteio, tá? Agora é só aguardar o jogo lançar. Fica lá no Instagram que eu vou anunciar quando o jogo lançar, beleza? E aí eu vou fazer mais de uma versão pra sortear. Eu acredito que vão ser, talvez, dois ou três. EA Sports FC 24. Então não perde tempo, segue no Instagram. Cara, apesar desses dois jogadores ingleses meio genéricos, genéricos eu digo assim, né, que não são tão conhecidos. Temos aqui tudo cara brabo, né? 94, 94, 95, 97. Meio campo até de responsa. Vamos ver o que a gente consegue mais aqui. Volantezão vai ser o Garrido. O segundo volante do time vai ser simplesmente Thiago Mendes. Mas depois a gente tem que ter esse cara aqui. Não vai rolar ele aqui não. Ou pra Zaga, vai. Quem sabe a Zaga seja melhor que os volantes. Cara, esse Elabá tá aparecendo direto. Ele é bom, eu fico feliz. Ele é um cara bom, ele é diferenciado. 92. E o Pa... Nossa, esse Rubem Dias, ele é simplesmente brabíssimo. Mais uma cartinha acima de 95. Temos aqui, ó, Raikar, Zidane e o Rubem Dias. Draft por enquanto tá bom. Na esquerda a gente vai pegar o Brasileiro. Não foi tão bom assim, né? Porque tem cartinhas bem melhores. E vamos ver na direita. Olha, temos aqui um level up do Foite. Tem ritmo legal, defesa, física. Uma cartinha completinha, né? Defesa ali, dedicação alta. Chega de carrinho. É isso. O Foite que chega de carrinho veio pro time. E no gol tivemos aquele azar maroto. Perim. 92 de classificação. Vamos ver se a gente consegue algo melhor aqui no banco. É, não foi o caso aqui, né, gente? Acho que o nosso goleirão aqui já está comprometido, ó. A gente deu uma melhorada no gol. De 84 pra 85, mas... Não é aquelas coisas. Veio mais um lateral direito. Eu tô precisando do lateral esquerdo. Deixa eu botar o Orzolini aqui. A gente perde muito o entrosamento, essa parada. Então deixa o Foite ali. Doniê, lateral e esquerdinho. Mandou. Davis mandou aqui Zinchenko. Vou priorizar o Zinchenko. Davis geralmente aparece Tots. Bom, aqui apareceu só jogadores mais ou menos. Tem o Diaby, né? É, tudo bem. Cara, eu acho que esse draft aqui não vai dar liga. No sentido que vamos ter que montar um time novo. Ó, apareceu o Busquets. Esse é o nosso melhor volante até o momento, só pra vocês terem uma ideia. Esse time não está legal, Doniê. Eu falei que você poderia mandar qualquer coisa, porque a gente conseguiu o CR799 ontem, mas assim... Também não dá qualquer coisa mesmo, né? Otamand, a gente pode melhorar a nossa zaga, mas a nossa zaga está melhor. Inclusive, sem o Otamand, né? O Alaba tem 92, o outro 96. Mas eu vou escolher ele. É reta final de draft. E não está bom mesmo, mano. Eu acho que vamos ter que partir pro time 2, hein? Cara, reta final terrível. Tática God não está sendo God. Essa é a mais pura verdade. Olha, o Kimmich aqui vai ser titular, tá? Não tem nem o que ver. Seria titular aqui, mano. Olha, aí está a finalzinha. Tem que ter uma melhoradinha, mas... Mas não vai rolar. E o último jogador foi o Griezmann. Cara, tem umas cartas bem interessantes aqui que eu gostaria de ter em um time titular. Como, por exemplo, Rubem Dias, Zidane, o Kimmich e até o Raiker. O resto eu acho que eu poderia trocar, velho. Enfim, vamos pro time 2. Então vamos de 4-3-3? Vamos de 4-3-3. Bora. Cara, acho que hoje não é dia, hein? Acho que hoje não é dia. Já começou bem mais ou menos. Rapaz do céu. Aí dói o coração. Tudo bem que o Cristiano Ronaldo tem 99. Esse Tots dele, eu não lembro se eu já tirei ele outra vez. O Tots do... Ah, acho que tirei uma vez. Tirei uma vez. Consegui uma vez. Verdade. Só que aí o problema é isso aqui, ó. Ulciren99. Tá? Dedicação alta. Ele tem um ritmo assustador. Cravado em 99. Mano, como tem a possibilidade de tirar o Cristiano Ronaldo 99, eu acho que vou pegar o Ulciren. Eu acho que eu vou de Ulciren, mas caramba, mano. Nossa senhora. Foi complicado escolher, tá? Porque o Cristiano Ronaldo chama. Não tem jeito. Mesmo um pouquinho abaixo do Ulciren é o CR7, tá ligado? O cartinho dele braba. Aqui na direita eu vou pegar o Lozano por conta da velocidade. Por enquanto, só o Ulciren aqui que é diferenciado. O resto tá fraco. Acho que hoje não é dia mesmo. Linger. Vamos de meio campo central então, família. Bora. Goretzka. Pô, Goretzka parece outras cartinhas dele melhor, né? Vou pegar o Coke. Goretzka sempre aparece Tots. Mataus. Esse é bom. Esse é bola. Matauszinho aqui pra ajudar. Vamos lá. Um Icon brabo e o Ulciren por enquanto. Ah, não tá bom isso aqui, velho. Pegar o Araújo, eu acho. Não. Aqui já era, vai. Mais um... Opa! Petit. E esse cara já jogou muito aqui, tá? Aquela cartinha dele de meio campo ofensivo, cartoleiro, é doida. Mas esse zagueiro também é brabíssimo, mano. Tá uma carta realmente muito diferente. Ainda joga de lateral direita. Na esquerdinha. Opa! Esse também é brabo, tá? Davies Level Up é muito monstro. Também é cravado em 99 de ritmo. Na direita. Quem será que pode vir? Trippier. 92, tá bom. Melhor do que nada, né? E no gol? Hum, Ransdale. Tá, tem algumas cartas muito interessantes. Mas a gente precisa melhorar isso aqui. Precisava de um meio campo ofensivo, pelo menos. Um ponto à esquerda e um ponto à direita. Mas tem cartinhas melhores que no outro time que a gente montou. Agora aquele Zidane que tava lá ia fazer a diferença aqui, mano. Lafonte vai ser o goleiro. E vai pegar a vaga aqui do Ransdale. James. Ó, dá pra melhorar um pouquinho. Não. Isso aqui, cara, que é a mesma coisa que o outro ali. Então vamos pegar o James, vai. Pô, tem que vir um zagueiro brabo, Doni. Cadê o nosso Rubem Dias? Mandava o Rubem Dias. O Pomecano também é brabinho. Aí vai roubar a vaga aqui. Bom, vamos focar agora em meio campo ofensivo. Apareceu aqui o Lucas Paquetá, que é central. E também apareceu o Berardi, level up. Que é uma cartinha interessante. E ele joga nas duas pontas. Então a gente pode usar, talvez, ele no lugar do Lozano ou até do Mané. Mas ele não é tão rápido, né? 92 só. Meio campo ofensivo, chegou. Tem que rir pra não chorar. Bora. Opa! Aquele level up verdadeiro, né? Dá um upgrade no time absurdo. Pelé 99. Mano, eu fiquei pensando aqui. Imagina conseguir juntar Pelé 99 e Cristiano Ronaldo 99. Cara, ia ser maravilhoso se isso acontecesse. Vamos lá. Já me fez ficar com mais vontade de jogar com esse segundo time. Hum, vai ser o Proulx aqui. É, tá final, hein? Cara, a zaga tá boa. A gente precisava melhorar aqui. Ponta direita, pelo menos. E pelo menos o meio campo ofensivo. Qual que até que vai ali de meio campo central? Boa. Calma, calma, calma. Vou pegar o Ter Stegen. A gente dá um up de novo no gol. O ultimate dele é brabíssimo. Benzema 93. Não é de todo mal. Não é de todo mal. Numa dessa a gente usa improvisado de meio campo ofensivo. Sei lá. Não, Donnie. A reta final não pode ser assim, cara. Duas cartinhas tem que ser dois caras bravos. Não, 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 não. De bala. Fechou. 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 Poderia ter aparecido o de bala antes. Aí eu pegaria o de bala. E agora o Messi. E aí a gente faria aqui o de bala no meio campo ofensivo. Cara, a única coisa que faltou nesse time foi no meio campo ofensivo. É uma pena. É uma pena porque o time tá muito legal. O ataque tá maravilhoso. Esse trio de ataque merece. Pelé 99. E Messi 98. E o Osirrein 97. Uma escadinha, né? 97, 98, 99. Agora isso aqui ficou fraco, mano. Mas eu vou encarar. Vou encarar porque o ataque merece. Merece ser jogado esse ataque aqui. 93 de classificação. Não ficou ruim, não. Cara, nenhum treinador ajudou em entrosamento, hein? Pegar o Vieira, então. Pô, o Messi e o Osirrein, se tivesse pelo menos o upgrade ali em entrosamento, ia ser legal. Beleza. Vamos lá. Vamos testar os caras aí. Tem cartas incríveis aqui. Hum, o cara tem um Garrincha 98. Interessante. Vamos lá, rapaziada. Trio de ataque promete. Pelézinho. Que isso, Pelé? Que isso, Pelé? Que isso, Pelé? Que isso? 1x0. Beleza. Pelézinho. Olha o Ibra. Ai, nossa. Mas tomamos um gol horrível. Horroroso o gol que a gente tomou agora. Marcação minha tava, tipo, dormindo, né? Minha que eu digo, sou eu aqui no controle. Tudo bem. Vamos lá. Boa bola. Davis. Ai. Pelézinho já escapou de novo. Ai, Marquinhos chegou e ganhou o fast. Boa bola do Messi com o Osirrein. Só bate cruzado, Osirrein. Ai, que mentira, mano. Opa, Meccano. Coque. Boa bola. Perdida de bola em profundidade. O Osirrein. Ai, que é o Pelé. 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 Ai, na hora do chute, mano. Na hora. Chega bem. Boa jogada. Coque. Boa jogada de novo. Pelé. Pelé. Que chance pra desepatar. Pelé, ele resolve e consagra os outros. 2x1. 2x1 é um bom resultado. Olha o passe do Pelé, mano. Só que é bom acertar melhor a marcação no intervalo. Boa jogada de novo. Ai, quase, mano. Quase mais um. Salva, Lopes. Ai, um passe no meio da zaga. Nossa. Dois vacilos gigantes, meu, mano. Gigantes. Ainda tem que ver essa acumulaçãozinha safada aí. Dois a dois. Boa, Pelé. Olha o Siren. Ai, o Siren. Que demora pra chutar, mano. Ai, olha o passe que ele acertou. Qual a chance? Qual a chance, mano? Quase que ele fez... Ai, Petit. Era um passe fácil. Nossa, mas o time tá dando umas dormilhas que eu vou te contar, hein. Boa jogada. Ah, o Siren perdendo fácil a bola. Qual a chance? Vamos lá, mano. A gente tá dando muito mole. Pelézinho. Olha o Siren. Ah, demora muito pra chutar, mano. O que que tá acontecendo nisso? O Siren. Ah, agora foi. Finalmente, O Siren. Respondeu mais rápido o comando. Olha o Messi. Que isso. Escanteio. Vai, O Siren. Faz. Matar os. Ah, acertou no Siren, mano. Qual a chance? Boa. Vai, O Siren. Tenta. Não deu. Olha o Luzano. O Luzano é muito rápido, mano. Ai, que passe horroroso. Pelézinho. Nossa, merecia, mano. O Siren. Nossa, que paulada, mano. Que defesa. Messizinho. Olha o Siren não enxergou. Que isso, mano. Ai. Voltou aqui. Ah, errei o... Mano, o que que foi que eu fiz? Pelé de novo. Agora foi. Ah, agora acabou pra ele. Segundo tempo a gente destruiu, mano. Pelézinho. Faz teu nome. Gol jogado. Lozano. Falta no Mataus. Foi falta. Foi falta lá atrás. Perdi o gol, na verdade, né, mano? Juiz da vantagem. Vai deixar passar em branco. Ô, Messi. Fora da área. Ah, foi fraco. Vem, bola rápida. Botei a chance. Perdeu mais um. Tomou o drible. E acabou o jogo. Rato a dois. Verdade. Seja dita. O trio de ataque tava brabo, mas o time não encaixou tão bem, cara. Apesar do segundo tempo a gente ter dominado mais a partida e criado mais chances, nosso time não tava com a liga, tá ligado? Não tava dando aquela liga ali do meio campo do ataque. A defesa às vezes deixava desejar. Os números foram avassaladores. 117 finalizações contra 5, com muito mais posse de bola. Mesmo assim, achei que faltou alguma coisa. Foi da hora de jogar com Pelé, Messi e Ossi Reim. Mas eu quero... Mano, quero muito um dia encaixar aqui Pelé 99, Cristiano Ronaldo 99 e o Messi 98. Vamos ver se a gente consegue. Não esquece de seguir lá no Instagram pra participar do sorteio do EA Sports FC quando o jogo lançar. Tamo junto e até mais. Beac stalkGUES. E aí Tchau.